Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário, eu vou utilizar um oráculo angelical que nos ajuda a trazer algum tipo de orientação, direcionamento, a luz no final do túnel em relação a um problema que vos possa estar a afetar neste momento. Um problema que vos esteja realmente a preocupar e que vocês não saibam qual o melhor direcionamento e precisem realmente de uma luz divina para esta situação na vossa vida. Eu vou tirar primeiramente o ser de luz que traz as orientações para cada situação e o que ele vos oferece em relação ao vosso problema, a tal luz, o tal direcionamento que vocês precisam, a qual vocês devem escutar, devem meditar e como eu digo sempre, atuar é sempre de acordo com as vossas livres vontades, livre-abítrio. Vamos ver o que tem para Sagitário, por favor. Sagitário, resposta a um problema para Sagitário, por favor, um conselho, uma luz, um direcionamento para Sagitário e o problema que eu possa estar a afetar neste momento e que preciso de uma luz, de um conselho, um direcionamento divino, gratidão. Vamos tirar primeiramente a intenção. Isto é a forma como vocês confrontam ou devem confrontar o vosso problema. A ideia, isto é a ideia que o anjo vos traz para iluminar a vossa mente, esquecendo um pouco das ideias que vocês já obtiveram para resolver este problema, mas se enfocarem-se mais nesta ideia do anjo como iluminação a trazer solução ao vosso problema. O sentimento é o sentimento é vocês abrirem o coração à luz, ao direcionamento. A ação é aquilo que vocês são direcionados a fazer ou a solução ao vosso problema. Mas, como eu digo sempre, vocês têm sempre o livre-abítrio. Não se esqueçam disso. Porque isto são leituras gerais. E é muito difícil eu vos dizer, faz é isto exatamente. Daí vocês terem sempre que seguir a vossa intuição, como eu digo sempre. Quando eu faço para mim, é diferente. É só a minha energia que está presente. É para mim. E eu sei, esta ação eu tenho que a fazer. É uma direção, é uma solução, um direcionamento, uma referência, um ponto de luz. Depende exclusivamente de mim. Mas eu, é mais direta a orientação. Vamos ver o que nos diz um pouco mais sobre este conselho, esta luz, este direcionamento para o vosso problema neste momento. Eu, no final, vou-vos dar uma frase de afirmação e vou ver o fundo do deck como um conselho final ou a chave que possa trazer um complemento à vossa mensagem principal. Este deck é lindo, eu acho que todos os decks, eu digo sempre isto nos decks, não é? Já é normal. A intenção, este anjo irá determinar ou tem como função de determinar a forma como vocês serão guiados e como devem confrontar este problema. Este anjo diz-vos, eu sou o anjo que te liberta de velhos pensamentos. Vive de uma forma mais livre, mais despreocupada. Te dou o que o teu coração pede. Tenta viver com conquistas e triunfos, aquilo que tu queres conquistar e obter triunfo na tua vida. E este anjo e a intenção que te diz em relação a este problema, a forma como deves confrontar este problema, é libertar-te, porque às vezes os problemas têm a ver com pensamentos antigos ou formas antigas, padrões antigos de pensar. E ele diz, é claro, ele diz, diz-te claramente, liberta de velhos pensamentos e vive de uma forma mais livre. Uma forma mais livre é quase como se deixasse que a vida flua. Aceitar que existe dificuldades, aceitar que existe ou que existirão problemas um ou outro momento na nossa vida. E mais te diz, vive de uma forma despreocupada, porque tu tens a conquista e o triunfo. E ele oferece-te, e ele diz-te, eu dou-te o que o teu coração pede. Eu dou-te o que o teu coração pede, que é a conquista e o triunfo. A ideia, a iluminação ao teu problema. Diz-nos, eu sou o anjo que traz do céu aquilo que tu mais necessitas, lindo. Levanta a tua mão e recebe-o. Esta é a tua maior luz. Eu estou-te dando verdade e justiça. Lindo. Se o teu problema necessita de algum tipo de verdade, algum tipo de justiça, ela vem do céu. Ela está a chegar. Este anjo diz, eu trago do céu o que tu hoje mais necessitas. Verdade e justiça, ele traz-te. Mantenha a tua mente iluminada. Porque, bem dos céus, apenas basta tu levantares a mão e recebes esta justiça e esta verdade divina. Este anjo está-te a oferecer a verdade e a justiça sobre o problema em questão à qual tu estás com dúvidas neste momento. O coração, que é o sentimento. O sentimento é o vocês abrirem o coração. É deixar que a luz divina e a orientação divina ilumine não somente as vossas ideias, mas que ilumine e acalme também um pouco a vossa alma e o vosso coração. Ele diz-nos, eu sou o anjo que te anuncia. Ele avisa-te, ele anuncia. A conquista desse teu sonho tão querido à qual tu queres, almejas. Almejas, solta-te. Agora o céu te ajuda, dando-te a energia adequada. O êxito é teu. A tua cão, força e poder interior. Vocês já tinham aqui a conquista e o triunfo no início da vossa mensagem. A intenção. Vocês terão o triunfo e terão a conquista sobre o vosso problema. Vocês receberão, através de uma ideia de iluminação, justiça e verdade, trazida pelos céus. O vosso coração, vocês têm que encontrar a força e o poder interior. Porque o sonho que vocês têm em relação ao vosso problema, o sonho que vocês querem tanto alcançar, vocês o alcançarão. E eles te anuncia a vossa conquista sobre isso. Só deves-te manter um pouco mais... Encontrar a força interior. A carta que me veio à mente foi a força. Controlar as emoções e controlar os pensamentos. E que liberaram esta força interior. Para que tu consigas realmente soltar-te. E permitir que o céu traga a ajuda a qual tu precisas neste momento. Porque o êxito é teu. É o que diz esta carta. O êxito é teu. O sucesso é teu. O triunfo é teu. A verdade e a justiça. Sobre o problema. A ação. A ação tem a ver com o que será a solução ou a possível solução a este problema. Mas também a possível ação que tu poderás tomar através de todos estes direcionamentos que os anjos te ofereceram. Este anjo diz-nos. Eu sou o anjo que baixa para... Para que... Ah! Este é o anjo que baixou dos céus para ficar no teu lar. Mantei-se contigo no teu lar. Para iluminar. Eu trago luz do céu para iluminá-lo. E este anjo oferece proteção no lar. Na casa. Eu vou repetir outra vez. Eu sou o anjo que baixou para ficar na tua casa. No teu lar. Eu trago luz do céu para iluminar-la. O lar ou a casa. Tudo melhorará. Agora vive um anjo em tua casa. E este anjo dá-te. Despreocupação e alegria. Lindo. Este anjo que habita com vocês está a baixar para habitar em vocês na vossa casa, no vosso lar. O vosso problema pode estar dentro da vossa casa. Dentro do vosso lar. Ele está a baixar para trazer iluminação, melhorias no vosso lar. Ele habita com vocês neste momento em vossa casa. E oferece-vos, ou dá-vos, a despreocupação e a alegria no vosso lar. No fundo do deck. Vocês têm a carta. Eu sou o anjo que baixou para te ajudar. Em teus sentimentos. Anima-te. É hora de mudar por dentro. A tal força interior. É hora de mudar por dentro. Confia. Desfruta. Agora tens a ajuda angélica. Segue-me. O meu conselho. É hora de viver com... Liberdade e desapego. Linda a vossa mensagem. Linda. Vamos ver qual é a frase de afirmação para vocês. Se vocês têm algum tipo de problema a nível de justiça. Ou a nível de algo que foi injusto para vocês. Essa verdade e essa justiça será feita. E trazida pela luz divina. Eu vejo sucesso. Triunfo na vossa vida. No vosso lar eu vejo paz e alegria. Despreocupação. Um anjo. Este anjo da despreocupação e da alegria. Baixou dos céus e vive e habita com vocês. Em vossa casa. Para que melhore e ilumine o vosso lar. A liberdade e o desapego. Eu digo sempre. A melhor forma da gente viver a nossa vida. Não é das coisas mais fáceis da gente aprender. Garanto-vos. Custa muito a gente aprender o desapego. Mas quando a gente aprende a desapegar-se. A nossa vida é muito mais livre. Muito, mas muito mais livre. E daí o tal mudar por dentro. Encontrar a força e o poder interior dentro de vocês e do vosso coração. Qual é a frase de afirmação para Sagitário, por favor? Obrigada. Misericórdia. Eu acho que esta carta... Momento. É? Eu sou misericordioso, é? Já vos digo. Que eu prefiro confirmar. É misericórdia, é o que eu estou a dizer. Esta carta oferece-vos a misericórdia, a qualidade de misericórdia. A frase de afirmação para vocês é... Eu sou misericordioso. Eu sou misericordioso. Não só com vocês, mas com tudo. E daí a tal liberdade e o desapego. A gente quando tem a liberdade e o desapego bem definidos no nosso ser, no nosso interior, no nosso interior, a gente é misericordioso não só connosco, mas com os outros. A paz interior... É... É... Espalhada. Em todas as ocasiões de... E em todas as situações da vossa vida. Esta carta diz-nos... Tu espalhas muita luz, alegria e liberdade e poder aos outros, através da tua boa intenção. O escolher esta carta significa que os anjos da misericórdia te oferecem e te libertam de toda a dor e dificuldade. Aceita com graciosidade. É o que diz esta carta. O anjo habita com vocês. Porque vocês têm a misericórdia dentro de vocês e do vosso coração. E daí eles dizerem tu mereces, eles oferecem-te esta misericórdia porque tu mereces te libertar da dor e das dificuldades. Deves aceitar com graciosidade. A forma como vocês lidam e atuam para com os outros, com misericórdia, é-vos oferecida através de bênçãos a vocês, à vossa vida. A tal recompensa, o tal triunfo, a tal força interior, a tal despreocupação e alegria no lar, através deste anjo que habita dentro da vossa casa. E a libertação e o desapego que têm a ver com a mudança, o sentimento interior a vocês. Esta é a vossa mensagem, meus queridos e minhas queridas. Enquadrem à vossa vida, à vossa situação, ao vosso problema. Se vocês precisam de justiça de verdade sobre o vosso problema, triunfo, vocês terão. Vocês terão. E para fechar com a chave de ouro, há um anjo que desceu dos céus para habitar no vosso lar, para trazer paz, harmonia, libertar-vos de preocupações e trazer felicidade, alegria ao vosso lar. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.